Nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, os trabalhadores brasileiros estarão recebendo a sua primeira parcela do 13º salário, conforme determina a legislação trabalhista, ou seja, metade de um salário líquido será depositado, será pago então pelas empresas nesta quinta-feira. A rede bancária e o comércio aguardam com expectativa o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores, porque isso tende a movimentar muito a economia, sobretudo as vendas no comércio, e também é o caso dos bancos, que também esperam mais movimentações financeiras com o pagamento do 13º salário. Para muitos, a primeira parcela do 13º salário será utilizada para a quitação de dívidas e contas já existentes. Outros estarão aproveitando para fazer compras, enfim, ações nesse sentido. E outros ainda estarão aplicando seus recursos nos bancos, ou seja, guardando na poupança. Não importa como o importante é que a primeira parcela do 13º salário vai injetar recursos financeiros na economia do país, do Estado, e aqui em Farroupilha não é diferente. Com certeza, tudo aquilo que vem para gerar recursos na economia, movimenta o comércio, movimenta também os nossos setores locais, isso é importante. Claro que da parte de cada um, a pessoa física que está com esse dinheiro em mãos, sempre é um dinheiro resultado do trabalho, resultado de muito esforço. Então, na hora de ter em mão e decidir pelo seu melhor investimento, há de fazer projeções daquilo que melhor beneficia para ele e para a sua família. Muitas pessoas acabam recebendo o seu 13º salário e ele já está comprometido, ou seja, ele foi gasto antes de entrar na própria conta. Isso mostra talvez a necessidade de que as pessoas têm que se organizarem e ter uma projeção financeira também das suas despesas? É uma característica da população brasileira e a todo momento você fala da questão da educação financeira. E isso vale para todos os públicos. E claro, aquela pessoa que já comprometeu seus recursos e também vai ter que usar o dinheiro do 13º, um sentimento de não poder aproveitá-lo da melhor forma, porque já antecipou. Bom, aquela antecipação foi positiva, foi importante para ele e para a sua família, ok, deve ser assim mesmo. Agora foi uma compra inconsequente, uma compra sem se dar conta, agora perde esse recurso que poderia estar investindo de outra forma. Então, sim, o controle financeiro, o acompanhamento faz com que a pessoa se programe da melhor forma. E agora, na chegada do 13º, que ele não seja apenas para honrar os compromissos, o que é importante, se tem dívidas contraídas, se tem compromissos a pagar, deve ser feito com esse dinheiro, mas também impede de novas aquisições, novos projetos. Então, não é só uma questão de final de ano, é uma questão que no ano todo a pessoa deve estar centrada no seu investimento, nos seus pagamentos também. O Cicrede tem apostado muito na educação financeira, inclusive trabalhando com crianças, com alunos em escolas. A educação financeira é um assunto que precisa ser mais amplamente trabalhado? Ele precisa ser mais amplamente trabalhado. Ele é uma das grandes diretrizes do Banco Central também, promover a educação financeira. Ele só ainda não sabe exatamente como chegar em toda essa população. Uma das formas que ele acredita muito é através das cooperativas de crédito, como o Cicrede. Então, nós temos assumido para nós que a educação cooperativa e a educação financeira é nossa responsabilidade. Nós criamos uma formação específica, muito atrativa, muito dialogável com o público que está em sala de aula, não são apenas palestras. E, inicialmente, um colega nosso da sede que fazia isso, hoje nós temos quase 30 colaboradores da cooperativa, gerentes de agências que fazem essa formação. É sempre uma avaliação muito positiva. E o que nos impressionou, como ele é bem aceito entre todos os públicos, principalmente no público adolescente e jovem. Aquele público que, inicialmente, a gente acha, ah, eles não têm interesse, eles não estão conectados com isso. Muito pelo contrário. Eles estão justamente na fase de ter o seu dinheirinho, fazer as suas compras. Então, é impressionante. Tem nos impressionado, sim, como eles pedem por participar e como eles acompanham e levam a sério essa educação financeira. E, claro, nós estamos realizando hoje com professores também, redes municipais, redes estaduais, para eles poderem trabalhar também com seus alunos. Nas empresas, temos acontecendo eles junto com as empresas. Então, ele é muito demandado, muito bem aceito. Devemos prosseguir com ele, sim. É, para muitos trabalhadores, ufa, chega o 13º salário, a primeira parcela, a oportunidade para pagar contas antigas, para comprar alguma coisa, ou mesmo para aplicar o seu recurso junto à poupança. O importante é que venha uma parcela. Mas a maioria das pessoas já tem esta parcela gasta e virá, então, o valor exatamente para cobrir contas já realizadas. E outro detalhe muito importante que vale ser comentado é esse projeto de educação financeira que o Cicred vem trabalhando com força também aqui no município de Farroupilha. É um projeto que precisa ser muito ampliado, porque a educação financeira é tudo. É aquele ditado. Não adianta você ganhar 10 mil reais e não gerir os seus recursos. É preciso cuidar, porque daqui a pouco, quem ganha mil reais está propenso a sobrar mais valores do que quem ganha, por exemplo, 10 mil reais. E isso a gente começa ainda de cedo, de criança. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL